TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, boa tarde. O Câmara Esportiva está no ar. Nós vamos falar sobre América, sobre ABC, sobre o clássico Rick mudou de data. Tem também o jogo do Força e Luz, do Globo e Força e Luz. A gente vai dar todos os detalhes da rodada. Eu só não, meu amigo Hugo. Tudo bem, Hugo? Como passou o fim de semana? Tudo bem, Mário. Com muito samba, uma cervejinha, um futebol de leve também. Daquele jeito que você sabe que eu gosto. Entendi. Aquele pagodinho, né? A festa com os amigos. Claro, claro. Bacana para descontrair desse estresse da semana, né? Demais. Muito importante. Além disso, teremos a entrevista com um atleta de jiu-jitsu que vai mostrar que não tem idade para o esporte. Você pode fazer esporte mais jovem, mais velho. Pode participar de competições e ser totalmente ativo na qualidade de vida por meio do esporte. Vai ser bem bacana a entrevista. Se você quiser participar do nosso programa, o telefone é o 3232-9382 e o e-mail, anota aí. tvcamaranatal.com.br Sua participação será muito bem-vinda. Agora sim, vamos falar de futebol. O América venceu o Barahunas com um placar magrinho, mas garantiu os três pontos. Essa foi a primeira vitória de Pachequinho à frente do Alvaro Rubro. Veja os lances da partida. É, Mara, você pode ver que o América tomou a rédea do jogo, né? Por pouco aí, não abriu o marcador cedo após esse desvio aí do zagueirão do Barahunas. Barahunas que está aí na lanterna, né? Amargando essa lanterna. O zagueiro Adriano Alves recebeu sozinho, perdeu. Desperdiçou essa chance. Diego Mipibu agora do meio da rua, soltou a bomba, a bola bateu na trave. Essa jogada aí, ó, uma confusão. A bola sobrou para o volante Robson. Ele desperdiçou mais uma chance para o América. E aí a falta cobrada para o Cascata Negreta apareceu no segundo pau, completando, né? Colocando o América à frente no marcador, 1x0. O América partiu para dentro. Aliás, reprise aí desse primeiro lance, onde o América quase abriu o marcador. O jogo foi daquela maneira. Falta um pouco de padrão de jogo para o América. O técnico Pachequinho vem deixando a desejar no seguinte sentido. A gente criticou muito o Leandro Campos. Falou, ah, Leandro Campos já vem desde o ano passado na Série D, quando deu aquele vexame, amarelou na reta final e tal. Mas a verdade é que o time com o Leandro Campos se tinha uma proposta. Uma proposta de jogo, um padrão de jogo. A gente via ali os volantes, uma aproximação por parte dos homens de meio campo. E agora com o Pachequinho a gente não observa essa congruência em relação ao elenco do América. Falta aproximação, falta diálogo entre os atacantes. Dessa vez agora ele entrou com o Nen, que é lateral e joga também, faz às vezes de lateral, de ponta direita. Ele errou muitos passes, faltou aproximação junto com o Cascata. Diego Tardelli meio que... Juninho Tardelli, sabe que ele é parente do Diego Tardelli, né? O famoso Diego Tardelli. Ele meio que não sabia se ficava pelo meio ou se caía pela ponta. Então houve muita confusão na parte tática do América. Não tinha essa aproximação, não tinha essa chegada. E olha, já com três jogos aí, um time da grandeza do América, não se tem tempo para... Justificativa, na verdade, para argumentar que falta tempo. O América tem que vencer aí. Dessa vez conseguiu a vitória. O jogo passado deixou escapar os 90 minutos, já no fim. E agora ao menos conseguiu a vitória, né? Menos mal. Era meio que uma obrigação, né? Era uma obrigação. Para os grandes times. A impressão que eu tenho é que é sempre um jogo treino. Vamos ver aqui o que é que dá certo? O que for bom, a gente mantém. O que for ruim, a gente melhora. Essa é a impressão que eu tenho do América. É isso. É isso. Agora, com a chegada do Igor Cesar, agora falando do Baraunas, Baraunas teve uma outra cara ontem. Se postou de uma maneira mais aguerrida, mais na defensiva, né? Explorando o contra-ataque com duas linhas. Imitando um pouco a formatação do Fernando Tonê no Santa Cruz. Aquele time fechadinho, esperando sair no contra-ataque. E o que a gente observa é que o América, quando enfrenta equipes com essa formatação tática, mais defensiva, com as duas linhas fechadas de meio atrás, retraído, o América não consegue ter a criatividade necessária para furar essa retranca. Fica Cascata tentando uma jogada individual ali. Falta aproximação com o Juninho Tardelli. Os volantes deixam um pouco a desejar, embora o Judson ontem tenha feito uma grande partida. Jogador da base, o Judson. O Van Van também, lateral esquerdo, foi muito bem. Então, existe até uma dificuldade, Mara, em relação ao América, porque os jogos já estão rolando. Então, o América precisa se reforçar. O único atacante que se tem à disposição é o Lopeu. E o Lopeu fez uma partida muito abaixo da média. Betinho saiu, Tadeu saiu. E o Lopeu, inclusive, o Lopeu começou no banco. Ele é o único centroavante disponível na América e o treinador Pachequinho preferiu começar sem centroavante. Tipo, você é o único, mas eu prefiro improvisar o pardal ali na frente. Então, assim, falta um centroavante, falta a contratação de um ponteiro esquerdo, falta a contratação de um volante, faltam ao menos umas cinco contratações para a América melhorar. Com esse elenco aí, com esse elenco aí, eu acredito que vai ser um milagre o América conseguir o título do segundo turno. Pois é, falta a reposição de peças. Vamos falar de ABC. Em jogo difícil, o ABC venceu o Potiguar de Mossaró por 3 a 1 no Nogueirão. O Alvinegro começou perdendo e só conseguiu o empate e a virada. No segundo tempo da partida, veja como foi o jogo. Então, o ABC começou para frente. Por pouco, o Marcelo não fez o gol. Você vê aí o Fecin ajeitando essa bola aí. O ABC foi chegando, criando corpo, indo para cima com tudo. O ABC com toda a grandeza, né? E aí o gol. O gol do Potiguar. Uma falha do lateral ABCdista. Você sabe que o ABC foi chegando, fazendo valer a sua tradição. Foi criando, não se abateu. Chegou. Esse aí o gol de empate do ABC. O Jorge Eduardo foi fechando. Como ponteiro esquerdo, ele chegou como centroavante. Fazendo aí o gol de empate. E agora o Eri Velton. Uma jogada individual. Jogador veloz, franzino. Puxou. Contou com desvio, gol contra aí do jogador do Potiguar. ABC 2 a 1. ABC, aquilo que eu falo, né, Mara? O ABC pega essas equipes aí, ele vai lá e vence. Primeiro tempo acabou com o Potiguar vencendo por 1 a 0. Muita gente acreditou. Pô, agora o ABC vai perder uma partida? Só que não. O segundo tempo é diferente, né? Só que não. O ABC fez valer a sua condição de equipe grandiosa que é. Foi pra cima com o Jorge Eduardo, com o Fecin, com o Eri Velton. Tramando jogadas, indo pra cima, criando. E acabou conseguindo essa vitória de 3 a 1. Pois é, a gente falou de ABC, falamos de América. E agora, olha o clássico entre ABC e América válido pela quarta rodada do segundo turno do estadual. Mudou de data, atendendo solicitações da Polícia Militar e também do Ministério Público. O duelo entre os dois clubes aconteceria no domingo, dia 4 de março, mas foi antecipado para o sábado, dia 3, às 18 horas. Portanto, 6 horas da noite, no Frasqueirão. Hugo, e agora há pouco, antes do Câmara Esportiva começar, eu liguei pro comandante do Policiamento Metropolitano, o Coronel Zacarias Medonça, perguntando como seria a torcida. Ele disse que participou de reuniões. A Polícia Militar sugeriu torcida única, mas essa sugestão não foi acatada. Então, continua normal, torcida mista, ABC e América. O que é que você acha? Você acha que torcida única poderia trazer mais paz para esse confronto? Infelizmente, o mais sensato seria deixar em torcida única. Do ponto de vista da magia, do espetáculo em si, o legal é ter uma torcida ali mista, né? Como vai ser torcedores do ABC, torcedores do América. Mas já que foi determinado aí que vai ser torcida mista, então que se tenha um policiamento efetivo aí para controlar uma possível briga entre torcidas, que sempre acontece, infelizmente. É uma tônica aqui no nosso estado, para que não atrapalhe o espetáculo. A gente sabe que o momento do ABC é muito melhor dentro de campo, tem muita gozação por parte dos torcedores, e essa gozação, infelizmente, eles dão uma outra dimensão para essa brincadeira. E acabam transcedendo o limite do esporte. Pois é. E ainda falando sobre o estado, só finalizando, eu acredito, eu quero que seja um jogo de paz. Quero muito. Queremos, né? Queremos, porque a gente já não aguenta mais falar de certos vandalismos, certos atos de violência, e eu digo sempre, e hoje repito, não tem mais cabimento de a gente falar em violência dentro de campo, mas a gente continua a falar sobre a rodada. Ainda jogando pela nona rodada do segundo turno do estadual, Globo e Força e Luz empataram. Ficaram no empate em 1 a 1 os gols. Foram marcados por Alexandro, para o Águia de Ceará Mirim, e por Ramon, para o time elétrico. Então foi equilibrado, né? Digamos assim. Foi equilibrado e mostra que o Força e Luz está evoluindo. O Força e Luz, que na última rodada do primeiro turno, deixou a lanterninha para o Baraunas, conseguiu aí um empate com a América, agora um empate com o Globo, que é uma equipe de Série C, né? Tem toda uma estrutura, o Globo, apesar de ser relativamente uma equipe nova. Já o Globo vem mal. Infelizmente, Mara, o Globo que vinha com toda essa ascensão, mostrando um trabalho bem feito aí. A gente vê a tabela de classificação, ABC em primeiro lugar, a América, dois pontos de diferença na vice-liderança. Logo depois, o Força e Luz, que você acabou de falar. Globo também, com um pontinho. O Açú, um ponto. O Portuguar, um ponto. Baraunas e Santa Cruz, nenhum ponto. A gente vê aí a diferença entre todos, né? Principalmente entre o líder e o vice-líder da tabela. É pequenininha. Tem muita coisa ainda. E o bacana de tudo isso é que o ABC enfrentou... O ABC e o América estão com um namoro aí com as equipes de Mossoró. Enquanto o ABC enfrentou o Portuguar e o América enfrentou o Baraunas, agora vai haver o contrário, né? O contrário, exatamente. E aí essa rodada de meio de semana, com a vitória do América, dependendo aí, se o América conseguir uma vitória contra o Portuguar, então esse clássico rei promete. Porque dependendo de uma vitória do América lá em Mossoró, ele chega com forças e dependendo aí das próprias pernas, para se vencer o ABC, tendo que vencer, obviamente, todos os jogos que restam, ter chances aí de conquistar o segundo turno. Eu acho muito pouco provável. Volto a repetir, com esse elenco do América aí, com essas peças, com essa falta de diálogo, falta de entrosamento, jogadores bem abaixo da média, né? Bem abaixo da média, que não conseguem, às vezes, acertar um passe de meio metro, né? Tamanha limitação. Eu acho muito complicado que o América consiga fazer frente ao ABC. Mas clássico é clássico. Em São Paulo, agora, recentemente, todo mundo estava apontando que o Corinthians ia tomar uma lapada do Palmeiras, ia perder para o Palmeiras. E o que aconteceu? O Corinthians venceu. Inclusive com um gol no conterrâneo nosso, Rodriguinho, um golaço. Pois é, tudo pode acontecer. Futebol tem nesse mundo, viu? Tudo pode acontecer nesse mundo do futebol. As zebras acontecem, tem time que entra em campo de salto alto. A gente vai diluindo todas essas informações ao longo do câmbio esportivo, ao longo da semana. Amanhã a gente fala a próxima rodada e outros detalhes. Agora a gente vai a um breve intervalo e voltamos já já com a entrevista do Altino França, atleta de jiu-jitsu, que vai contar tudo sobre a modalidade, o amor ao esporte, que não tem data não, não tem idade para fazer esse esporte. Todo mundo pode fazer, você vai conferir, bem bacana a entrevista. Não saia daí que a gente volta já já. Eu espero voltar para a minha casa. Você sonha em voltar para a sua casa? Você acha que isso pode acontecer? É a realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescência, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa pet. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito. Nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior. Porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança. Ler e depois cobrar. É uma leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a Escola Pública. Escola Pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe. Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. De volta com Câmara Esportiva. Que começou aos 41 anos, onde geralmente as pessoas já estão se aposentando do esporte. Como é que foi essa paixão? Desde cedo, eu sempre gostei de esporte de contato. Pratiquei Karate, capoeira, na faixa de mais ou menos 14 anos, mas o estudo puxou. Foi um pouco mais forte que era necessário. Então, fui deixando a parte dos estudos me levar e nisso deixei a parte esportiva para mais tarde. Fui para as Forças Armadas, me aposentei e antes de me aposentar eu tinha que arranjar alguma coisa para que eu viesse a fazer. Uma atividade. Como eu sou muito ligado à parte física, esporte de contato ainda, com aquela vontade, fui colocando meus filhos para poderem praticar também. E nisso, segui junto com eles. Foi a família toda, todos eles praticavam esporte. E começamos com o judô. Hoje, depois desses anos todos, começamos em 2001. E em 2008 para 2009, consegui pegar a faixa preta de judô. E em 2002, paralelo, os dois juntos, eu fui fazendo jiu-jitsu e judô. Então, em 2013, eu consegui pegar minha faixa preta de jiu-jitsu. Hoje, eu tenho um primeiro grau na faixa de jiu-jitsu e nunca parei. Porque a hora que eu parar, não sei como é que vai ser. Não vai parar não, vai continuar. Não é isso, Hugo? Eu comecei aos 41 anos. Para quem pensa que já está na hora de se encostar, não. Não. Eu acho que aí é que começa a fase boa do esporte. Que você já tenha uma consciência melhor daquilo que está fazendo, uma cabeça mais preparada, né? E o bem-estar que o esporte traz para você. Claro. Entendeu? Isso que eu queria saber. Boa tarde, Altina. Boa tarde. Eu aqui na casa dos 30, às vezes me bato uma preguiça, né, Mara? De, sei lá, uma falta de motivação. De onde vem essa motivação, o amor, o esporte? E que adversários que você tem aqui em Natal para fazer essas lutas? São jovens também? Eu vou dizer que são jovens também, viu? Porque você... Não aparenta a idade que tem, não. É, a maioria dos atletas que, às vezes, eu costumo encontrar nas competições são atletas com 42, 45, até 48 anos. Mas é uma disputa um pouco dolorosa, né? Porque é um pessoal que ainda está na flor da idade e forte. Mais vitalidade um pouquinho, né? Justamente. E isso exige mais preparação nos treinos para as competições? É. E é aquele negócio. Eu treino com a garotada. Eu treino com eles. Olha aí. Está vendo? É. Porque eu tenho que pegar o ritmo com eles. Claro. Entendeu? Não importa se é pesado, se é leve. O negócio é treinar. E a garotada já apanhou muito? Você dá uns cacete na garotada. Não, quando dá uma oportunidade linha... Quando tem a competição, não é? Arrocha eles um pouco, né? Mas é bom para você fazer família. É. Entendeu? Eu não sou daqui do estado, sou do Rio de Janeiro. Vim para cá, trabalho. Aqui fiquei, gostei do estado. E o que eu conheço de gente hoje, aqui no estado, é a minha segunda família aqui. Tudo isso proporcionado pelo esporte também? Tudo pelo esporte. Eu conheço gente aqui. Não tem um cantinho que eu me esconda que eu não encontro em mim. Uma pessoa conhecida. É. Com certeza. E qual a sua rotina de treino? Porque você disse que treina forte com a garotada. Tem que estar com um condicionamento físico bom. Isso. Para as competições, como é a sua rotina de treino? Treina todo dia? Faz musculação uma vez por semana? Como é? A minha rotina de vida para o esporte, eu... Antes de vir para cá, já puxei uma aula. Né? Aí vim para cá. Hoje à noite já tem... Meio dia, digamos assim. Aí já tem um treino. Até 11 horas. Agenda lotada. É quase. É quase. Aí... É... À noite. À quarta tarde, né? Estou aqui. Eu tenho um lazerzinho para dar um descanso. Sim. Mas 6 horas já começo o treino de novo. E quando dá 8 horas, eu tenho ainda... Puxo um funcional até às 9 horas com algumas senhoras. Né? E umas meninas novas que tem lá no grupo, né? Ainda puxo um funcional com eles depois do treino. Já cansei, viu? Estou aqui um pouco cansada só de escutar a sua rotina. Um pouquinho mais jovem, mas a gente está bem cansado. Mas é isso que mantém a sua jovialidade. Isso segunda, quarta e sexta. E nas terças e quintas, aí é só jiu-jitsu de manhã. Se marcar alguma aula para tarde, aí eu estou lá com a garotada lá também à tarde. Porque é um vício. Um vício bom. É um vício saudável, né? Saudável, né? E à noite, tomo lá de novo. Então é a semana toda. Isso quando às vezes a gente não pede em final de semana. Aí o lazer vai embora, né? Vai me dizer uma coisa. Mas é bom. Em relação à alimentação. Ela tem que ser balanceada, não é isso? Como é que você... É... Aí é uma situação meio complicada, né? Para o dia a dia da gente, a gente tem que procurar balancear um pouco dentro das possibilidades, né? Hoje em dia que nós temos, né? Para tentar sustentar o corpo em pé. Claro. Porque é puxado. Mas tem que comer. Como é que é a sua dieta? Café da manhã, almoço, jantar? É, o café da manhã é primordial. O café da manhã já é uma coisa bem mais leve. À tarde tem um lanchezinho da tarde. É obrigatório. E eu só faço um outro lanche só quando eu volto da academia. Antes de dormir. E leve. Um lanche leve para manter o peso, mais ou menos, né? Para não ultrapassar demais. Porque aí também começa a trazer problemas. E você começa a ficar meio lento. E eu não posso ficar lento. O contrário, né? O esporte exige justamente o contrário. Agilidade. Agilidade. E me fala um pouquinho das competições que você participou. Das grandes conquistas. Das lutas. É. Eu... As competições grandes que eu posso ter... Falar, sim. Foi o Mundial, em São Paulo. Fui em Pan-Americano, na Bahia. Sul-Americano, em Fortaleza. E outras competições. Mas aqui no Estado mesmo tem uma competição muito boa. Que vai ser realizada agora. Todo ano tem, né? É o Open. Nordeste Open. Legal. Nordeste Open. É uma competição muito boa, muito forte. Vêm competidores de todos os estados. Bem disputada. Bem disputado. Muitos atletas. Entendeu? As categorias ficam cheias. Né? Então é importante. É... Justamente o pessoal que já está só dando aula. Se voltasse. Né? Voltasse às competições. Para a gente... Impulsionar mais o nosso esporte. Sim. Eu tenho uma curiosidade. Quando você vai enfrentar essa garotada. Como é que é? Eles às vezes se surpreendem. Dão uma subestimada. E vou passar fácil. Vou passar fácil. E às vezes quebra a cara. Você vai lá e mostra que a experiência vale mais. Mas a gente procura mostrar aquilo que a gente sempre treinou. Controlar o nervosismo primeiramente. A adrenalina já fica. A mil ali. É tentar se superar nessa hora. Para poder entrar calmo. E fazer aquilo que a gente tem que fazer. Porque eles pensam que... Ixi. Cabelo branco. Vê isso? Não. Esse aí já foi. Ah, esse aí é adversário vencido. É. Mas só que tem que... Às vezes não é tão fácil assim não. É uma experiência. Porque vai ter que suar o kimono comigo. Para me ganhar vai ter que suar o kimono. Não vai ganhar fácil não. Entendeu? Porque quando eu vou... Eu vou mesmo para encarar de frente. E vamos à luta. Gostei das suas palavras de incentivo. Eu gosto sempre de terminar o Câmara Esportiva com esse incentivo. Com essa motivação. Você lembra que eu comecei a entrevista perguntando qual é a sua motivação? Olha aqui. A história do Altino não parou. Começou aos 41 anos de idade. Continua no esporte. Continua competindo. Superativo. Qualidade de vida lá em cima. Muito bacana conhecer sua história. E eu já deixo o convite para voltar mais vezes. Que a gente tem mais perguntas. O jeito é curioso, viu? A gente tem mais perguntas. Eu já fico o convite para voltar sempre que possível. Agradeço demais a sua entrevista. E só para... Sim, com a vontade. Para quem não me conhece, eu dia 10 de março faço 58 anos. Aí é mais uma motivação para quem está parado ou só dando aula. Volte. Vamos nos encontrar nas competições. Nem que seja para bater papo. Mas venha. Vamos trocar uma ideia. Vamos competir. O esporte é muito bom. Faz bem para a saúde. Venham, gente. Venham. Para o corpo e para a mente, né? Muita motivação. Boa tarde, Altino. Muito obrigado. Agradeço demais. O encontro a marca da manhã, viu? Certeza. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde. Excelente início de semana. E até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri